e aí pessoal mapa bom pessoal eu tive um problema aqui para retirar papel de parede que eu fiz mais um dormitório aqui em casa então é como entrou umidade devido a obra né então ele deu uma estufada e eu resolvi trocar esses papéis aqui ó e esse aqui ó aí eu tô colocando esse aqui agora entendeu então para tirar ele no começo deu um certo trabalho mas eu peguei uma maneira fácil aí fácil assim menos difícil para retirar tá daqui dessa parte retirei ó aí eu comecei a colocar ali o outro papel tá é como que você vai fazer para retirar porque tem a cola nesse esse papel então você vai pegar essas partes soltas primeiro você vai retirar sem molhar sem nada você vai notar que vai ficar ali a parte onde tem a cola aqui ó tá aí depois você depois que você retirou todo esse papel aqui vai ficar essa parte de cola na parede aí você vem com uma esponja molhada ou com aquele esfregão tá e molha aqui ó tá aí ela vai ficar fácil tirar você vem com uma espátula e tira uma esponja todinha bom daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na íntegra aí como que se faz beleza mas por enquanto como eu passei aqui um um pouco de argamassa ali vou terminar de colocar aqui dessa parede enquanto seca ali beleza então até daqui a pouco já tirei o papel da parede aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu virar ó tirei uma parte do papel aí onde está mais escuro aqui onde pegou bastante a cola e não saiu tá aí sai só o quando você puxa o papel sai o papel e fica essa cola na parede então para eu colocar o outro papel de parede é como ele é meio transparente vai ficar manchado e como que a gente faz para tirar essa cola da parede ó aqui desse lado eu já tirei e coloquei esse papel de parede aqui ó tá eu troquei agora vou mostrar para vocês aqui como que é simples tá vocês estarem tirando isso aí ó vocês vão precisar de que bom eu tô usando aqui ó o esfregãozinho inclusive marca mapa segue tá o esfregão com água e uma espátula aí que vocês vão fazer vocês vão molhar não precisa molhar muito não tá a parede aqui eu protegei porque aqui tem um quadro de força e a central de alarme tá aqui então vamos lá aí você vai pegar aqui você vai molhar a parede tá vai molhar pode ver aqui ó já fica bem bom pessoal vocês viram já molhei né tá bem molhadinho aqui ó ó aí você espera uns 30 segundinhos não precisa esperar muito tempo não só vem com a espátula ó ó como sai fácil ó ó ó ele sai inteirinho então não dá muito trabalho não tá bom beleza pessoal espero ter ajudado vocês aí então para trocar o papel de parede é simples igual eu falei retira a primeira parte do papel aí com certeza vai ficar com essas partes de cola na parede aí nessa parte que fica na parede você molha ela um pouco vem com uma espátula ó sai tudinho ó sai tudinho beleza pessoal valeu aí se você não é inscrito no nosso canal se inscreve deixe seu like e logo logo a gente tá postando outra outros vídeos aí para vocês beleza valeu e obrigado fiquem com Deus